O Instituto Avante Brasil realizou um levantamento mundial sobre mortes no trânsito nos 10 países mais violentos, com base no relatório da Organização das Nações Unidas. Em termos absolutos, o Brasil é o quarto país do mundo com maior número de mortes no trânsito, ficando atrás somente da China, Índia e Nigéria. O levantamento mostra que essas mortes estão diretamente ligadas ao Índice de Desenvolvimento Humano, que por sua vez tem por base a educação. Sargento Simões, que além de bombeiro é especialista em segurança pública, fala sobre a situação, que se mostra preocupante. Na realidade, a situação brasileira a nível de trânsito é muito complexa, ela não se refere apenas a você ir lá e tirar uma carteira de habilitação. Na realidade, isso deveria começar muito mais cedo, começar com umas escolas, lembrando aqui que no Paraná nós tivemos o ProERD e alguns municípios ainda tem. Ou seja, começa pela educação. Enquanto nós não tivermos uma educação voltada para realmente prevenção de acidentes, tivermos os veículos aí com itens de segurança saindo de série, como vai acontecer a partir de agora, a partir de 2015, vai ser difícil mudar. Então, primeiro tem que ter essa tomada de consciência da população em relação da necessidade de diminuir a quantidade de mortes no trânsito. Segundo o DataSus, em 2010 foram registradas 42.844 mortes no trânsito do Brasil. Esse número, atualizado em 2011, chegou a 43.256. Em 2014, de acordo com a projeção feita pelo Instituto Avante Brasil, o número de mortes no trânsito estimado é de 48.349. Sendo assim, este ano estima-se que ocorram 4.029 mortes por mês, 132 mortes por dia e 6 mortes por hora, ou seja, uma a cada 10 minutos. Na verdade, para mim, uma morte no trânsito já é alta. Então, na realidade, qualquer morte advinda do trânsito vai ser sempre alta, porque, na verdade, se nós levarmos em consideração os acidentes que atendemos aqui em Rolândia, por exemplo, acidentes todos eles evitáveis. Todos eles são acidentes evitáveis. Ou foi uma ultrapassagem mal feita, ou a vítima estava embriagada, dormiu no volante, ou apenas o sono, sem estar embriagado, mas o sono realmente vem e a pessoa pode apagar e, de repente, se envolver em acidentes e assim por diante. Na verdade, o Brasil hoje tem em torno de 44.000 mortes por ano no trânsito, a gente levando em consideração dados do DataSus. Então, é um número exagerado demais. Se a gente considerarmos populações alemã, japonesa, que estão com 4.000 mortes por ano. Então, com relação ao Brasil, esse nível é muito elevado. E, naquilo que eu disse, uma morte no trânsito já é muito. Bom, Sargento, fala para nós um pouco sobre Rolândia. Rolândia tem tido muitos atendimentos a acidentes graves, ou até mesmo acidentes que tiveram vítimas fatais? Sim, Rolândia, até nas pesquisas que nós tivemos, em torno de 17 mortes no ano em relação ao trânsito, para uma cidade, uma população de 55 mil habitantes, é um número elevado em relação ao trânsito. Fora as mortes, nós temos problemas de sequelas. Então, a gente fica aí, se a gente colocar 17 mortes, a gente pode colocar cinco vezes mais o número de sequelados. Ou seja, pessoas em idade de trabalho que, em vez de estar trabalhando, vão ficar aí nas suas casas, se recuperando, ou, às vezes, até ficando com sequelas irreversíveis. Isso, para a saúde em geral, é um gasto muito grande. A gente está falando de trânsito e veículos. Mas, se a gente trazer para a questão da saúde, o Ministério da Saúde gasta um número muito exagerado de dinheiro para recuperar essas pessoas que se acidentaram. Então, na verdade, o trânsito automaticamente se reflete em outra área, que é a área da saúde. O seguro DPVAT divulgou seu balanço oficial de indenizações pagas durante o primeiro semestre no Brasil este ano. De janeiro a junho, foram pagas 25.181 indenizações por mortes no país. Média de 4.196 mortes a cada mês. Houve queda de 13% no total de óbitos em relação ao mesmo período em 2013. O país tem frota que pode ser estimada em pouco mais de 42 milhões de veículos. E, com tantos veículos nas vias públicas, nunca é demais relembrar algumas orientações. Primeiro, como eu falei em educação continuada, acredito que todos os motoristas, eles devam ter o código de trânsito lá na sua casa. E, de vez em quando, eles estarem folheando o código de trânsito para eles lembrarem quais são as regras de condução do seu veículo que ele tem que estar verificando no momento que está no trânsito. E, além disso, é aquela máxima de sempre. Não beber e dirigir, não dirigir cansado, saia antes. Quando você pegar o seu veículo, você tem que focar apenas no trânsito. Se eu tenho que fazer 4, 5 bancos ou 4, 5 locais diferentes, não importa. Foque só o primeiro. Foque só o primeiro. A hora que você terminar aquele primeiro, aí você vai verificar o que você vai fazer. sempre antes, não no momento que você estiver dirigindo.